Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre superfícies equipotenciais. Uma superfície equipotencial nada mais é do que uma superfície onde o potencial elétrico não varia. Se nós tivermos uma carga Q, toda a esfera cujo centro é a própria carga Q é uma superfície equipotencial. Afinal de contas, a distância entre a carga e a superfície esférica é sempre a mesma. E nós já vimos que o potencial elétrico é igual à constante eletrostática vezes a carga, dividido pela distância entre a carga e um determinado ponto. Todos os pontos da superfície esférica têm o mesmo potencial elétrico. Portanto, essa superfície é uma superfície equipotencial. Uma outra esfera, agora com um raio menor, mas cujo centro também é a carga Q, é também uma superfície equipotencial. Como a distância entre a superfície amarela e a carga é menor do que a distância entre a superfície branca e a carga, o potencial elétrico na superfície amarela é maior. Pela forma, nós vemos que o potencial é inversamente proporcional à distância. Agora, nós vamos estabelecer uma relação entre a superfície equipotencial, que nós desenhamos aqui de branco, e a linha de força, que nós desenhamos de amarelo. Nós vamos colocar uma carguinha neste ponto A, e ela sofre a ação da força elétrica e se desloca até um ponto B. Os pontos A e B são muito próximos, de tal forma que a distância entre eles é igual a D, e como eles são muito próximos, AB é um segmento retilíneo. Nesta carga que se encontra no ponto A, vai agir uma força elétrica que é tangente à linha de força e vai provocar o deslocamento da carga elétrica de A para B. A força elétrica é uma grandeza vetorial. Como A e B estão sobre uma superfície equipotencial, o trabalho realizado pela força elétrica é igual a zero. Afinal de contas, não há variação de potencial elétrico. Nós aprendemos nas aulas de trabalho e energia que o trabalho é igual ao módulo da força elétrica vezes o deslocamento que a carga sofre de A para B, que nós já vimos que vale D, vezes o cosseno de θ, em que θ é o ângulo entre a força elétrica e o deslocamento. Bom, se esse trabalho é igual a zero e a força elétrica é diferente de zero e a distância entre os pontos A e B também é diferente de zero, nós só podemos concluir que o cosseno do ângulo θ é igual a zero. Portanto, θ é um ângulo de 90 graus. Isso significa que as linhas de força são perpendiculares à superfície equipotencial. Para essa carga que nós apresentamos no início da aula, as linhas de força ficam aqui na direção radial. O ângulo entre a linha de força e a superfície equipotencial é sempre igual a 90 graus. Usando este conhecimento, nós vamos analisar as linhas de força no campo elétrico uniforme. No campo elétrico uniforme, as linhas de força são paralelas entre si. Portanto, as superfícies equipotenciais são assim desenhadas. Olha só. Elas também são paralelas entre si, formando sempre ângulos de 90 graus com as linhas de força do campo elétrico. Se nós dizemos que este potencial é A, este potencial é B e este potencial é C, nós sabemos que o potencial em A é maior do que o potencial em B, que é maior do que o potencial em C. Nós já vimos nas outras aulas que aqui nós temos a região de maior potencial e, deste outro lado, nós temos a região de menor potencial. Portanto, se nós abandonamos uma carga positiva neste ponto do campo elétrico, a tendência é que esta carga vá nesta direção, na direção de menor potencial. Ela sofre a ação desta força elétrica. Esta foi a nossa aula sobre superfícies equipotenciais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!